Oh, vinde, fiéis, triunfantes alegres Sim, vinde a Belém já movidos de amor Nasceu o vosso rei lá do céu prometido Alegres adoremos, alegres adoremos Alegres adoremos a nosso Senhor Olhei, admirados, tão grande humildade Os anjos o louvam com todo fervor Pois veio conosco habitar o mandado Alegres adoremos, alegres adoremos Alegres adoremos a nosso Senhor Nos céus adorai o pós-anjos em coro E todos na terra e cantem louvor Adeus, honra e glória, contentes vendamos Alegres adoremos, alegres adoremos Alegres adoremos ao nosso Senhor Alegres adoremos ao nosso Senhor Amor e glória, contentes vendamos Amor e glória, contentes vendamos